Ainda estão abertas as inscrições para o quinto Informe-se de Jornalismo. O evento será realizado na quinta e na sexta-feira. Quer saber como participar? A Bárbara Lauria te conta agora. O simpósio deste ano tem como tema desafios e responsabilidades do jornalismo contemporâneo. Esse evento é promovido pelo Centro Acadêmico de Jornalismo da Portuguéas. E quem vai falar mais sobre ele é o presidente do CEA de Jornalismo, Lucas de Godói. Lucas, palestras todas confirmadas para o evento que começa amanhã. 20 jornalistas já confirmados a estar conosco nesta quinta e sexta e nos dois períodos, de manhã e à noite, com atividades que incluem todas as plataformas, as diversas editorias do jornalismo, para que o acadêmico ou acadêmica possa estar em contato mais próximo com o que é feito lá no mercado. Esse já é o quinto Informe realizado pelo CEA de Jornalismo. E, dessa vez, vocês trouxeram palestrantes de vários segmentos. É, esse é o quinto ano e cada ano ele tem a sua identidade. Alguns anos ele foi mais focado na academia, outras vezes mais no mercado de trabalho, envolvendo a televisão. Neste ano nós pensamos em um simpósio mais plural. Então, por isso, profissionais do impresso, do rádio, da televisão, do webjornalismo que está em alta, e aqueles também que não atuam nos veículos, mas por trás, nas assessorias de imprensa. Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o evento em geral, sobre o que vocês vão falar, os principais assuntos. Nesse momento de amplo debate em relação ao jornalismo, às fake news, nós teremos isso em pauta com um jornalista daqui, de Goiânia. Falaremos também sobre a representatividade, a urgência da imprensa, enquanto criador e defensor dos papéis sociais. Falaremos de representatividade cultural, falaremos de jornalismo econômico, falaremos sobre as coberturas de grandes eventos, no caso das assessorias de imprensa, e uma série de atividades, de jornalismo esportivo e de outras editorias, para contemplar o gosto de cada acadêmico e de cada acadêmica. O Quinto Informe se começa amanhã, mas ainda dá tempo de fazer as inscrições. Como é possível participar? Ah, é claro que sim, as inscrições elas estão sendo feitas, mas aqueles que não puderem se inscrever, eles podem vir, estão convidados a participar conosco, mesmo sem inscrição. O acesso será igual e com certeza terá acesso a um rico conteúdo.